Em nome da classe velhice e da fraternidade do Brasil, José Alcea Maria Alacéia, o defensor dos animais. Agradecer o empenho de todos que estão aqui, em nome da vaquejada e em nome dos cavalos, que tiram do seu sustento para ter o bem de trás dos animais, que gastam com ele todo o empenho que faz para ter esses animais. E a classe veterinária que vive no cavalo, que vive da vaquejada, apoia. Eu tenho dois filhos e vivo no cavalo. Sem a vaquejada, eu teria que mudar para outro ramo. Mas a vaquejada está em nosso sangue, está em nosso sangue, nosso coração. E é através da vaquejada que vamos conseguir essa batalha e todos vão estar lá de Brasília, vitóriosos. Vai ser o maior prêmio de todos nós, vai ser essa batalha, essa grande vaquejada que vai ser em Brasília. E a vaquejada não tem maus tratos. Quem julgou a vaquejada não conhece a vaquejada. Quem conhece somos nós, vaqueiros, atletas, veterinários, todo mundo quer a goia, essa é a causa. Aí sim conhece o que é a vaquejada. Mas lá do Supremo, por trás dos vitórios, não sabe o que é maus tratos. Eu fico até emocionado em saber de tanta gente que vive na vaquejada e está lutando por ela. Os maus tratos não existem para nós. Nós tratamos dos animais, tratamos do cavalo, tratamos do gado. Tudo isso em prol da vaquejada. E a vaquejada é isso. A vaquejada é legal, eu apoio a vaquejada. A vaquejada está no sangue da gente. Então, que sensibilize o povo de Brasília e todos os que estamos juntos lá. Vaquejada é isso, é para todos nós. A vaquejada não pode parar.